Já perçou o caminhão! Hoje vamos falar dessa Kine-chan. Kine-chan. Eu fiquei sabendo dessa menina essa semana, muito atrasado inclusive, porque essa história aí já rola solta na internet há algum tempo, mas como o meu algoritmo é muito bom e só traz conteúdos de qualidade pra mim, eu nem estava sabendo dessa história. Mas enfim, eu me inteirei um pouco sobre o que estava acontecendo nessa história e tem algumas coisas que vale muito a pena você entender sobre a seriedade de todo o assunto. Bom, pra quem não sabe, caso você não saiba e esteja caído de paraquedas aí igual eu, a Kine-chan é uma influencer, ela faz conteúdo no TikTok, conteúdos sensuais no TikTok, se é que não entende, e ela também tem produz conteúdo no OnlyFans, ela é uma produtora de conteúdos adultos, certo? Nessa OnlyFans aí. E também ela é uma empreendedora, cara. Ela é uma empreendedora, ela fabricou ali uma boneca de silicone com as suas medidas, uma boneca sexual, né? O que os caras deveriam fazer na vida real? Eles compram uma boneca pra fazer. Meu Deus do céu, que ponto chegamos? E, além disso, ela produziu velas com odor da sua, o que ela chama de florzinha. Eu fico imaginando, cara, ela sentado lá com o farmacêutico conversando, conversando sobre o projeto. Então, senhor farmacêutico, eu tenho vontade de... Eu tô com uma ideia aqui de fazer uma vela com o odor da minha florzinha. Florzinha? Mas qual a espécie de flor, né? Porque existem diversas flores, existem diversas essências de flores. Não, não, a minha florzinha, sabe? A minha florzinha. Aí eu falo onde eu falo. Meu, como se faz uma essência disso, cara? Mas vamos lá, senhores. Todas essas questões aqui de verdade não importam. O fato... É claro que moralmente são coisas absurdas e não saudáveis nem pra você, nem pro seu cérebro. Pornografia por si só é algo que não contribui em nada pra sua saúde, saúde física ou saúde mental. Pelo contrário, isso aí só vai prejudicar a sua vida física, a sua vida sexual e a sua vida... a sua saúde mental. Vai prejudicar em todos os sentidos. Isso são coisas objetivas, tá? Eu não tô tirando aqui da minha cabeça. São coisas realmente objetivas. A pornografia funciona como qualquer droga. Mas vamos lá. A questão principal aqui que eu quero chamar a atenção é que essa... Kine-chan. Kine-chan. Ficou muito conhecida também pelas suas lives, onde ela se coloca ali como uma personagem de anime, uma persona. Nessa live ela ganha dinheiro, claro, né? Tem os... Tem os gados dela ali que mandam dinheirinho pra ela. Ah, fala essa frase aqui. Fala essa frase. E ela se comporta ali como uma personagem, como um anime. Um anime. Um personagem japonês, né? Tanto que ela ficou muito conhecida por esse meme aí, Jefferson Caminhões, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O que ela executa nesses comportamentos? Quando ela tem esses comportamentos assim bonitinhos. Ah, arigatou. Saiu o nará. Jefferson Caminhões. Você pode se perguntar, meu, mas por que se comportar dessa forma, né? Por que não se comportar como uma pessoa assim normal, mais adulta, em traje de cosplay? Por que fazer todas essas coisas? Bom, isso chama-se burico. Certo? Burico. Essa palavra aqui. Que traduzindo, que é uma palavra japonesa, traduzindo para o português não tem uma tradução assim certa. Se você for no Google Tradutor, lá está como flerte. Mas se você buscar a definição, você vai ver que burico é um comportamento infantil. É o ato de você ter um comportamento infantil de forma forçada. Uma infantilidade forçada. Então, isso envolve, você pode pensar em uma série de comportamentos aí sutis que passam essa imagem aí de uma criança, de algo infantil. Por exemplo, um olhar submisto, aquele olharzinho assim de baixo para cima, né? Uma voz infantil também, uma voz anasalada, uma voz infantil. Fazer biquinho, segurar o queixo com as mãos. Dentre alguns comportamentos comuns aqui está a voz anasalada e aguda como uma criança, como a gente falou. O fato também de estar sempre animadinha, assim, tudo o que acontece, né? Ah, fala Jefferson Caminhões. Ah, Jefferson Caminhões. Ah, que animação, né? Uma forma de andar também parecido com uma criança, né? Uma forma de andar meio assim desengonçada, meio imprecisa. Gestos e expressões fofas. E também, claro, não pode faltar uma vestimenta inocente, uma vestimenta fofa. Claro que não necessariamente essa vestimenta pode ser sensual ou não, certo? No caso da Kine-chan aí, ela sempre está, pelo menos a maioria das vezes, com trajes aí sensuais, né? Então, vamos ser sinceros. O que sugere esse tipo de comportamento? Pensa bem, Schiolis, pensa bem. Uma adulta com trajes sensuais, se colocando ali como personagem de anime, tendo esses comportamentos tidos como purico. São comportamentos infantis, é uma infantilidade forçada. Então, são pessoas que imitam crianças. Que tipo de sugestão comportamental isso passa? Eu acho que vocês já entenderam aqui onde eu quero chegar, né? Agora, vamos pensar na pornografia na internet. A pornografia na internet, diferente da pornografia de antigamente, dos anos 80, 90, que a pornografia se resumia a uma mulher nua numa revista, imagens estáticas ali. Hoje, a pornografia na internet, nós estamos falando ali de cenas violentas, de conteúdos ali violentos, onde a mulher é colocada como um objeto, mas, além disso, você tem conteúdos altamente sugestivos para coisas ilegais. Então, eu vou tentar detalhar melhor aqui o que eu estou tentando explicar. Na pornografia na internet, existem conteúdos que, por exemplo, simulam, simulam relações entre pessoas de uma mesma família. Conteúdos também que encenam relações impróprias entre professores e alunos ou professoras e alunos, seja o que for. E aí os mais chatos de plantão podem pensar, não, veja bem, mas aquilo lá são atores, atrizes, maiores de 18, aquilo lá estão todos envolvidos ali em prol de uma arte, uma arte que tem demanda. Mas isso não tem diferença nenhuma quando você enxerga o resultado final disso. Um cérebro que está se expondo a um conteúdo, por exemplo, realmente ilegal, da Deep Web, por exemplo, e um cérebro que está se expondo ali a um conteúdo pornográfico da Surface, só que trata-se de uma encenação de coisas ilegais, isso para o cérebro é basicamente a mesma coisa, cara. Você está se expondo, o seu cérebro é uma mesma fantasia, não importa se aquilo lá é real ou não. Os efeitos para o cérebro são absolutamente os mesmos. E esses limites morais que são ultrapassados na pornografia e são continuamente ultrapassados, por exemplo, tem uma categoria da pornografia chamada Barry Legal, onde as garotas ali são colocadas para se comportarem como crianças. Vou colocar um trecho aí de um produtor de conteúdo descrevendo exatamente isso que acontece. Então esses limites morais que são ultrapassados já na pornografia há muito tempo, agora eles já estão sendo ultrapassados em próprios nichos culturais, como por exemplo esse nicho de anime. Eu sei que não é tudo no anime que é sensual, que é obsceno, eu sei que deve ter a parte legal, eu não conheço muito, mas eu sei que tem a parte divertida, a parte bacana, as histórias e tudo mais, eu não estou querendo aqui generalizar, mas você vê claramente que esse comportamento aqui chamado burico, que é basicamente o ato de infantilizar comportamentos, que são feitos geralmente por adultos, geralmente garotas e em trajes sensuais, em trajes de cosplay sensuais. Então pensa bem, uma adulta com trajes extremamente sensuais, claramente se comportando de forma infantil, imitando uma criança, o comportamento de uma criança. O que se está sugerindo com uma ação dessa? O que se está sugerindo? Coloque aqui nos comentários o que você acha. Um garoto que vê uma live, por exemplo, da Kinexan, ele realmente está interessado na cultura japonesa, cultura anime, alguma história assim de superação, ou ele está simplesmente babando ali pela imagem sensual que essa Kinexan pode estar fazendo, juntamente com esse comportamento aí chamado burico. Eu estou falando Kinexan, mas isso poderia ser qualquer outra influencer, deve ter muitas aí que fazem isso. Inclusive japonesas mesmo, as próprias japonesas aí com certeza devem fazer isso aí. Então você tem ali uma adulta com trajes sensuais executando o comportamento de uma criança. Um garoto que mistura uma coisa com a outra. O que você acha que ele vai procurar na internet depois disso, cara? Entende? Então assim, independente aí dessa Kinexan fazer conteúdos pornográficos, na OneFans, seja o que for, independente de ela empreender essas coisas estranhas aqui, que isso obviamente também é um absurdo. eu já falei aqui que tudo relacionado à pornografia não é saudável para o cérebro, obviamente, pelo contrário, é totalmente prejudicial. Mas assim, independente disso, isso que a Kinexan está fazendo aí com esse comportamento burícola nas lives é algo absolutamente sério. É algo assim que você pode pensar talvez que é algo sutil. Realmente é algo sutil, mas é algo sutil que ultrapassa limites morais. esses limites morais que são ultrapassados na imaginação, isso tem efeitos assim drásticos durante uma geração. Muito drásticos. Pensa, por exemplo, num adulto que está assistindo uma live da Kinexan que é viciado em pornografia, que desenvolveu esse vício. Imagina esse cara, sei lá, na vida real. Ele está na vida real ali, no trabalho, na rotina dele e ele passa na frente de uma escola e ele vê, por exemplo, alguma garota japonesa lá. Entende? A pornografia, cara, tem muita influência no comportamento. O cara, quando desenvolve pornografia, aos poucos, a coisa pode até demorar ao longo do tempo, mas aos poucos ele vai transferindo essas fantasias ali, que ele vai nutrindo com a pornografia, ele vai transferindo aquilo, vai querendo transferir aquilo para a vida real, a ponto de ele enxergar as coisas de forma completamente distorcidas. Entende? Então, cara, esse é um assunto muito sério, muito sério. Esse é o legado aí, tá? Que tanto a Kinectian como outras influências aí pode estar gerando, pode estar criando aí com esses comportamentos infantilizados em lives. Se você é uma pessoa diferente, se você é uma pessoa que quer manter aí o seu cérebro saudável, obviamente você vai ignorar completamente essa putaria e vai se concentrar no mundo como ele realmente é. Certo? Se fez sentido esse vídeo para você, se ele te agregou aí de alguma forma, alguma informação, curta, se inscreva, tá? Importante. Também coloca aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Um grande abraço, se cuide. Tchau.